Criativa Móveis e a mega promoção de sofás com 40% de desconto à vista ou 10 vezes sem juros no cartão. Oferece! Amigo dos canais da Rede Hoje TV Hoje, um abraço, estamos chegando com o Esporte Hoje TV. A segunda divisão de Minas está chegando à fase final da sua definição na primeira fase. Cada vez mais as posições vão ficando mais claras. Vamos ver como é que foram os gols do final de semana e a classificação que há nas duas rodadas que estão por vir e que vão encerrar a primeira fase. Faltando duas rodadas para o encerramento da fase classificatória, apenas quatro pontos separam o terceiro e sexto colocados, o que garante emoção até o final dessa fase. Na Arena do Jacaré, o Minas Boca recebeu o Valério e foi goleado. O time de Itabira fez 5x1 e chegou aos 24 pontos, garantindo a classificação para as semifinais. O Minas já não sonha mais com a vaga desde a última rodada. Betis e Boston empataram em 0x0 em jogo disputado na Arena do Jacaré. Em Nova Serrana, o Coimbra venceu por 1x0 a patrocinense, eliminando o time de patrocínio e garantindo a liderança por mais uma rodada com três pontos de vantagem em relação ao vice-líder. Em Santa Luzia, a União Luziense venceu o Araxá e embolou a briga pela próxima fase. A vitória simples por 1x0 tirou uma posição do Ganso, agora quarto colocado, colocando o time de Santa Luzia na quinta colocação e com boas chances de chegar às semifinais. O Pouso Alegre recebeu Montes Claros no Manduzão e venceu por 1x0, mas também já não tem chances de chegar ao G4. A derrota complicou o Bocque, que precisa vencer as duas partidas restantes. O Ponte Nova mandou o jogo contra o Atlético em Governador Valadares e foi superado por 2x1. O Atlético entrou na reta final em terceiro na tabela, dependendo apenas de seus próprios resultados para chegar às semifinais. Com a derrota, o Ponte Nova sai da briga, agora em nono lugar. Depois desses resultados, vamos conferir a classificação. A classificação apresenta o Coimbra com 27 pontos já classificado, em segundo o Valério com 24 também classificado, em terceiro o Araxá com 19 pontos, em quarto o Atlético com 17, o mesmo número de pontos do União Luziense. Montes Claros está em sexto lugar com 16 pontos, em sétimo lugar estão Pouso Alegre e Patrocinense com 15 pontos cada. Aí a diferença é nos critérios de desempate, Patrocinense está em oitavo. Em nono, Ponte Nova com 11, em décimo Minas Boca com 8, em décimo primeiro Passos e em décimo segundo o Boston City com 4. O Betis é o décimo terceiro, não tem pontos ganhos por causa dos problemas de irregularidades. A próxima rodada não terá a participação da esportiva Patrocinense que folga. Vamos conferir então os jogos. Bom, a rodada mostra sábado às dez da manhã, Betis e Pouso Alegre jogando na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. Às quinze horas, Atlético e Montes Claros jogando em São João do Rei. Também às quinze horas, Minas Boca e Boston City jogam em Sete Lagoas. Às dezessete horas, Araxá e Coimbra jogando em Araxá no Falso Alvim. Às dezenove e trinta, União Lusiense e Valério Doce. E na segunda-feira, um jogo isolado, às vinte horas, Ponte Nova e Passos jogando em Governador Valadares. É isso aí, um abraço para você sempre ligado aqui nos canais da Rede Hoje. Não esqueça de se inscrever. Se você já é inscrito, não esqueça de clicar no sininho para você sempre receber as notícias em primeira mão. Nosso abraço e até o nosso próximo encontro. E até o próximo encontro.